Vem de 4 Olha lá! Olha lá. Olha lá! Olha lá o canal do R10 o Pita. Só lançamento... Vem de 4, bota a mão no baco, tira a mão do rupo, baco Vem, vem, vem.. Vem de 4 Vem de 4 Quando eu fico de 4 Vai mulher fica de 4 Que essa é a hora Vai mulher fica de 4 Que essa é a hora, vai mulher, fica de quatro Essa é a hora Encosta e roça, encosta e roça Encosta e roça, encosta, você tá na tropa Então prova pra mim tudo que tu fala que faz A Xota tá cá pra frente, o Cozinho tá cá pra trás A Xota tá cá pra frente, o Cozinho tá cá pra trás Vem de quatro 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 Bota a mão no Bacobaco Tira a mão do Rupo Baco Bota a mão no Bacobaco Tira a mão do Rupo Baco Vem de quatro Vai mulher, fica de quatro Que essa é a hora Vai mulher, fica de quatro Que essa é a hora Vai mulher, fica de quatro Essa é a hora Encosta e roça Encosta e roça Encosta e roça Encosta, você tá na tropa Encosta e roça Encosta e roça Encosta , você está na tropa Então prova pra mim tudo que tu fala que faz A Xota tá cá pra frente O Cozinho tá cá pra trás Pá frente, pá trás , pá frente, pá trás Pá frente, pá trás ... A Xota tá cá pra frente O Cozinho tá cá pra trás A xota tá cá pra frente, o cozinho tá cá pra trás Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta Bum